Olha como é que a bicha funciona. Olha a água saindo da vida elétrica. Roda perto. Ixi, nem morno tá. Meu Deus, funciona bonito né. Nem morno hein, que nem chutinho. Rapaz, mas eu fabrico o negócio bem no verde né. Aqui ó. Aqui um registro né. Aqui um registro. Aqui é outro. Aqui um registro. Aqui um registro. Lá de casa eu desligo. Lá de casa eu desligo. Não tá aí. E olha a cabeça que funciona bonito. Aaaaaai meu Deus. Ai meu Deus. Rindo chorando. Aí do elétrico funciona bonito. Ai meu Deus. Rindo chorando. Aí do eletro funciona bonito, é, aí do eletro funciona bonito. Vim chorando, aí do eletro funciona bonito, tem que mandar energia lá pra casa, velho. Ó, mali mali, moro, moro, né, moro, hein, ó. Esse é o meu filho que instalou, nem sei nem pra que isso aqui, viu, acho que é pra codificar o troço, né. Ah, meu velho, é pra codificar o negócio. Acho que é pra codificar o negócio, né. Isso sempre é feito aqui. Pior que ele é de casa, pai, controle remoto, funciona assim, ó, a lamparina, aqui meu munho, ó, meu munho de, de moer milho, ó, moer milho, de pedra, né, moer milho pra fazer minha canjiquinha. Eu mesmo fiz isso aqui, cara, ó, eu mesmo fiz, ó, né. Minha canjiquinha, moer milho, meu milhozinho, pra comer minha canjiquinha, com costelinha de porco, né. Ai, meu Deus, aqui, ó, aqui a água tá saindo aqui, ó, ó. Ó, a água tá entrando lá na deletro, lá dentro lá, aí deletro tá lá dentro lá, ó. Aí, ó, esse perdiz de limão, tá vendo? Ai, meu Deus, esse perdiz de limão, é, fazer o que, né, ó, que é fio, cara, que eu vou, rapaz, eu vou na BR, catar fio e fio perdendo aqui, ó. Ai, meu Deus, é, mexe um fio pelado, aqui, ó, pelado, porque dá chove, é doido, né, aqui, ó. Aí, ó, aí eu tô, ó, ó, esse perdiz de limão, meu Deus, ó, aí a pessoa fala, ah, velho, você não vende limão, não, não? Todo mundo tem? Vender pra quê? Todo mundo tem. Difícil uma casa que você não acha um pé, um pé de limão, né? Difícil uma casa que não acha um pé de limão. Aí, ó, a água vem aqui e ali pra fazer limpeza, ó. Tira aqui o tubo ali, né, o encarnado vai lá pra ilha elétrica, ó. Né? Então, isso aí, ó, aqui é porcão, ó, eu acho que já tá bom de chupar, cara, ó. Eu acho que já tá bom de chupar, vou tirar um pra ver. Ó, isso aí é porcão, ó. Acho que já tá bom de chupar. Colocar na gibeira aqui, né? Colocar na gibeira aqui. Vai pra cá, lá em casa, aqui, ó. Vou colocar na gibeira, ó. Ah, meu velho, coloca, coloca a pocão na gibeira. E meu pomal de laranja, tudo perto, né, né? Tá vendo aí? Tudo perto aqui, cara. Vou lá pra casa agora, né? Tá aí. Então, vou lá pra casa, porque eu tenho que fazer alguma coisa aqui, ó. Ah, rapaz, tem que pegar essa areia aqui, ó. Tem que fazer um negócio lá em casa. Ó, como é que tá de, ó, ó, como é que tá de, ó, como é que tá de, de coco, coco da Bahia, ó. Coco da Bahia, cacau. Tudo aqui, tá perdendo. Aqui não se vende nada, não se coi de nada. Só tem que pegar, é, é... Olha lá, cacau, ó. Não pode tirar já, senão o macaco vem na frente e tira. Olha lá, cacau, ó. Olha lá, tudo que tiver. Porque aqui não se vê nada. Eu tenho que tirar pelo menos 30 quilos, né? 30 quilos por ano pra entregar, fazer nota fiscal, né? Senão eu não... Se não mais pra frente precisar, né? Pra mexer na posta dourinha, essas coisas, ó. Olha lá, moeda pra comer com criabinha, tá vendo aqui, ó. Olha lá, moeda canjiquinha, pá. Rapaz, canjiquinha. Com suã de porco, que coisa boa demais. Aqui, ó, mais limão perdendo aí, ó. Ó, velho. Aqui, ó, aqui é o que eu faço, ó. Tudo perde. Não tem como você... Como você vai entregar. Entregar pra quem? Ninguém compra isso, não, rapaz. Todo mundo tem? Ninguém? Ninguém? Olha lá, mamão, olha lá. Mamão perde. Mamão perde. Que bananeira pra comer, ó. Comer o grelho da bananeira. Ah, meu velho, como o grelho da banana aqui, ó. Quem não gosta de comer grelho da banana? Olha lá, a banana madurando também no pé aqui, ó. Aqui em casa, ó. Ó. Ó, relando em casa você tem, ó. Nem pretinha tem vergonha, né? Nem pretinha tem vergonha. É, ele é bravo, esse cachorro. Nem eu posso mexer com ele, não. Negra. Ele é neguinho, olha lá. Minha negra. Minha negra tem peru. Você pode observar que ela tem um cipó por baixo. Por baixo dele tem um cipó. Tá? Minha negra tem um cipó por baixo. Ele é cachorro, só que não é cupido. Colocou o nome de negra. Aqui, ó, mesa e cadeira de monitor de computador. Mesa e cadeira de vaso sanitário. Isso aí. Nem é neguinho que tem vergonha mesmo. Nem é neguinho que tem vergonha. Mora aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. O escritório fez um combustível. Mais três mil pneus que estão sendo registrados aqui, ó. Tá vendo? A Carlito Pet Com três mil e quinhentos vento de garra pet. Uma horta mandala com Com quatro mil litros de vidro. Aqui, ó. E Aqui. Mora aqui, ó. Ah, meu Deus. Mora aqui, velho. Senhor, mora aqui. Ah, mora aqui, velho. Você mora aqui.